Vale insistir no assunto. Ainda persiste em terras tupiniquins, seja por interesses que possam ser contrariados ou por simples apego a práticas atrasadas, sem nenhum sentido prático, a exigência anacrônica de fazer exame de motorista, a carteira de motorista, apenas nos surrados os veículos de câmbio manual. Isso mesmo que o cidadão nunca vá usar um automotor com atraso do câmbio manual. Engana-me que eu gosto. A quem interessa dificultar a licença de motorista? Por que o lobby consegue manter o atraso em detrimento do cidadão que precisa trabalhar, que precisa locomover-se? Olho no olho, até o presidente atual do DETRAN, delegado Valdir, que nada pode fazer porque a decisão é do dinossauro com o DENATRAN, concorda que urge facilitar a prova de habilitação. Bem que senadores e deputados não poderiam deixar a gente sozinho, como eu estou aqui, e federais goianos, eles podiam abraçar a ideia, mas por enquanto fazem como os três famosos macaquinhos, não ouvem, não falam e não enxergam nada. Pois é, a gente fica na solidão.